Eu quero falar hoje sobre a eleição de prefeito de Cuiabá. O cidadão é preso pela agenda da mídia e da justiça. O tempo agora seria só de especular sobre candidaturas. Mas quem disse que a gente deve seguir esse tempo imposto? Por que não começamos agora, além de discutir nomes, discutir já as prioridades da cidade? É a sociedade que tem que organizar essa pauta. Quando entrega nas mãos dos políticos apenas, o debate só sai na hora que eles acham mais conveniente e decidem o que vai ser debatido e o que será ignorado, varrido para debaixo do tapete. O que Cuiabá precisa discutir nessa eleição? O que o cidadão ouvinte quer que os políticos coloquem como assunto da campanha? Vamos já começar esse debate, que prepara o debate eleitoral. Não temos ainda candidatos oficiais, mas temos os partidos políticos, que oferecem seus candidatos e que têm a obrigação de colocar na ordem do dia aquilo que é de interesse público. Se a pauta for de interesse público, o futuro prefeito e os vereadores eleitos já entram com o compromisso mais claro do que foi debatido pela cidade. Ou vamos adiar assuntos urgentes sobre o transporte coletivo, o centro histórico abandonado, a melhoria da saúde, as responsabilidades municipais em relação ao monstro chamado VLT, creches e outros temas que nos afetam diariamente e que não precisamos esperar para serem debatidos. É assim que a gente supera um governo desfuncional e entrega a liderança da cidade para uma liderança eficaz, a liderança que sabe ouvir e sabe agir. Mas é preciso falar já. É a cidade que faz o seu calendário eleitoral, que põe em circulação a sua voz e os seus anseios. Vamos começar a discutir Cuiabá já. Para a cidade, esse debate é um debate diário e urgente. Se deixar só nas mãos dos políticos, essa discussão será engolida pelas conveniências pessoais e partidárias. É isso. Para a Rádio Capital, Pedro Pinto de Oliveira.